Olá, mal dia, mal dia para ambos. Ontem nós comentamos, sabe esse palhaço desse advogado defendendo o Luiz XVI, essa pantomima do STF toda. O que mais me ofendeu, que o argumento usado para defender o canalha do Lula foi de que ele é um perseguido político e que se ele fosse preso, ele seria um preso político, porque foi assim que justificaram eliminar para ele o pedido de habeas corpus, dizendo que era uma arbitrariedade, isso não só o advogado, os próprios ministros do Supremo, de que o direito de liberdade, de opinião, isso tem de estar garantido, caso contrário, nós enveredamos num regime de exceção, etc. O argumento foi esse. E é nojento, é asqueroso. Para quem nasceu e cresceu durante a ditadura militar, comparar a perseguição política a um vagabundo que rouba dinheiro, que saqueia a Petrobras, é um negócio inaceitável. Fizeram a transposição de toda a jurisprudência, de todo o direito de habeas corpus, que é um direito fundamental, para esse caso específico que, de fato, não procede. Não procede. Aliás, quem negou, quem não queria aceitar conhecer o habeas corpus, disse justamente que não cumpria os requisitos mínimos para que ele fosse julgado. Porque, veja, não se trata... Aí o Ricardo Lewandowski faz aquela fala demagógica, a gente aceita que a gente não tem a menor condição, que manda um papelzinho escrito, a gente aceita das coisas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Lewandowski é um membro da elite brasileira, poderoso, rico, que conta com advogados caros. E advogados caros no Brasil não significa que eles sejam bons advogados, mas advogados com influência. E aí põe o senso mais largo possível, nessa palavra, o sentido mais largo possível. Influência. Os tribunais superiores... Então, ele não é um coitado, ele não estava tendo os seus direitos interrompidos, por uma arbitrariedade, nada disso procede, como a senhora falou. Tudo combinado também, o intervalo de 50 minutos, um lanche despropositado. A sessão foi interrompida, praticamente no início dela. Deu o quê? Uma hora? Nem isso. Talvez, uma sessão que já começou atrasada, interrompe-se, uma coisa esquisita. Começou aquele zum-zum, a gente estava presente lá, o Diego Amorim estava lá, o zum-zum de que talvez nem se julgasse. E aí, enfim, o pior se... Materializou. Se acabou acontecendo. O pior, eu digo, se materializou, porque o pior é isso aí. É uma corte realmente não confiável, é uma corte capaz de fazer essa pataquada simplesmente para salvar, não só um poderoso, porque a ideia é salvar todos. O Lula é apenas o primeiro e talvez o mais emblemático de Carlos Alavajá. O senhor Alberto Badochi, só para mim, o artista ainda acusou a maré de autoritarismo mundial. Ele citou o exemplo do Nicolas Sarkozy, o ex-presidente da França, que foi interrogado nessa semana para dizer que era tudo igual, que essa maré de autoritarismo está tomando o mundo para fazer essa imagem do Lula de preso político. E o pior é que ele foi elogiado, por vários ministros do Supremo, o Luiz Fuxa, brilhante de... ...de um condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, atacando o poder judiciário e ali os representantes do poder judiciário elogiando aquele discurso. Não estou nem elogiando a pessoa, estava elogiando o discurso mesmo que atacava o setor judiciário. A gente viu todo um teatro, uma farsa, um fingimento danado. Gilmar Mendes falando isso, não podem me imputar simpatia pelo PT. A gente sabe que ele tem simpatia pelo Michel Temer, do MDB, pelo Aécio Neves, do PSDB, e que ajudar o Lula nesse momento abre precedente para ajudar os outros. Celso de Mello também foi o líder da operação Salva Lula, falando basicamente em Celso de Meleis, que a lei é para todos, dizem que o poder judiciário não favorece fulano já com uma determinada condição social, com o poder político, com o poder de influência, e tal, não sei o que, para depois favorecer o Lula. Quer dizer, o discurso é completamente diferente da prática. E a gente viu vários desses teatros, o Marco Aurélio Mello tendo uma viagem considerada inadiável para fazer um eventozinho no Rio de Janeiro. Quer dizer, é mais importante do que julgar um ex-presidente da República condenado por corrupção. Ricardo Lewandowski também dizendo, não, se eu tivesse um compromisso, eu até desmarcaria, mas eu acho realmente que não daria para continuar essa sessão com toda a necessidade que ela implica, porque o nosso raciocínio poderia ficar mais lento depois da meia-noite. Ele praticamente disse isso, quer dizer, são ministros que recebem mais de 33 mil reais do povo brasileiro pagador de imposto para ficar com preguiça de trabalhar. E a gente aqui trabalhando. Nesse caso, caso, porque eles não tinham certeza absoluta do resultado. Então, foi uma chicana para tentar adiar o julgamento do habeas corpus, porque havia uma certa dúvida. Embora ela tenha deixado muito clara a Rosa Weber que vai liberar todo mundo, mas não só o Lula, vai abrir as portas das cadeias, embora esteja claro isso, não era 100% seguro como os outros cinco votos. e eles queriam ter a certeza absoluta de que ela faria parte, ela seria uma comparsa e cúmplice dessa farsa e até o fim. Então, como ela é muito ambígua e como ela ficou cambaleante nos últimos dias e como ela passou recados e mensagens, inclusive para nós, que votaria a favor do habeas corpus, que ela negaria o habeas corpus do Lula, assim como se fosse o caso da ADC, ela votaria a favor, como ela plantou esse recado na imprensa toda, os caras ficaram com um pouco de medo e acharam melhor adiar um pouco no dia quatro, se for necessário, se não houver necessidade de novo adiamento, eles vão pressionar a Rosa Weber até lá. A senha... Já está convencida nessa hora, mas... Eu acho que a senha para interromper foi quando ela disse que ela sempre respeitou as decisões do colegiado nas vezes em que o colegiado contrariou as suas convicções pessoais, né? Ou seja, ela é contra a prisão em segunda instância, mas ela sempre vem se pautando pela jurisprudência em vigor, que é pela prisão em segunda instância. Eu acho que ali acendeu, de fato, a luz vermelha... E a necessidade do lanchinho. A necessidade do lanchinho, que é uma coisa absolutamente ridícula, uma sessão interrompida para um lanchinho, ridícula de qualquer ponto de vista, ainda mais um lanchinho de 50 minutos. Em que se deu um conchavo evidente. Claro, eu acho que... Sim, não. A informação é que se deu mesmo. Então, agora, no dia 4 de abril, vamos ver qual é a nova chicana que eles vão arrumar caso não consigam capturar o voto da Rosa Verda, se é que a Rosa Verda iria mesmo votar contra a concessão de HC ao Lula. Que é um HC espúrio, estrambótico, não faz o menor sentido. Evidentemente que o Lula está sendo objeto de um privilégio. A pergunta que muitos magistrados estão se fazendo hoje e já se faziam ontem, depois dessa patacoada na STF, é bom. E o restante é um monte de gente que está em uma situação idêntica do Lula, condenado em segunda instância, preso, está para ser preso. E aí? Esse HC... Ah, não. Esse HC é só para o caso do Lula. É não acreditar, meu. É impressionante. É como se não houvesse uma lei neste momento. aplicada pelos tribunais. Existe uma lei que deveria ser aplicada e depois você pede, entra com o habeas corpus e pede a soltura do Lula. Porque existe uma lei que prevê esse tipo de medida de detenção depois da condenação em segunda instância. Quer dizer, ela é, ela existe, ela é vigente. Mas eles julgaram, eles concederam a eliminar como se eles próprios não tivessem julgado dessa maneira dois anos atrás. É tudo inacreditável. É tudo de uma... É tão porco. É tão porco. É nojento. Porque é inacreditável que eles não tenham nem programado esse... Feito essa encenação. O Maynard tem razão. A gente está acostumado com teatro brasileiro, telenovela brasileira, cinema brasileiro que faz essa merda. Porque quando tem que mentir, não sabe nem mentir. Não tem nem canastrão suficiente para chegar lá com a voz empolada. Eles ficam lá bostejando. É um teatro tosco. O que eu estava destacando é o fingimento dessa gente em dar alegações supostamente técnicas. E em relação à Rosa Weber, ela é a Dilma Rousseff do Supremo Tribunal Federal. Ela está sempre perdida, confusa. Fica até difícil de você saber ao certo uma certa benevolência se ela está ali aliada à ala lulista do Supremo Tribunal Federal sendo complacente com aquele golpe ou se ela deu ali a posição, a primeira posição que veio aleatoriamente à cabeça dela e que ela mal conseguiu expressar. Ela é completamente perdida e confusa. E é assim, recorrentemente. Não é de ontem, não. Ela geralmente é assim. Olha, eu acho que você tem... Eu estou mais para essa hipótese aí. Ali, naquele momento, ela estava completamente confusa. E quando ela profere... Não, eu sou contra o adiamento, mas se adiar, então eu já consigo me eliminar. Ela nem pensou no que ela estava falando. depois ela voltou ao assunto. E eu acho que eu vou mudar meu voto porque eu não entendi. Em algum momento, inclusive, eu acho que a Carmen Lúcia a chama e ela parece ausente. Dormindo. Ausente. A Carmen Lúcia tem que repetir, ministra. E aí, então, ela sai da sua letargia e espantada continua a falar como se não tivesse entendido o que estava acontecendo. Foi por isso que tiveram de pedir a eliminar e interromper esse julgamento porque agora eles precisam passar cola para ela. Estava na cara que ela não sabia que parte, que papel ela tinha que recitar ali. Então, os caras têm que passar cola. De agora até 4 de abril, ela vai ficar na frente do espelho. Bah, bah. Tentando articular esse discurso curto, ela vai fazer um discurso curto. Vai falar eu solto o bandido. é isso aí. O que ela tem que falar é o papel dela. Agora, ela é o sexto ministro. E normalmente ela segue o Luiz Roberto Barroso em diversas decisões. Ela inclusive faz, ela pede desculpas ao Barroso. O Barroso está vendo? Imagina o olhar que o Barroso lançou a ela de espanto. E ela, né? Agora, coitada do Barroso pensando mais pitadas de psicopatia. Mais pitadas de psicopatia. Agora, o papel da Carmen Lúcia também, ela, assim, está meio de Nossa Senhora numa casa de tolerância, né? Porque não usou de sua autoridade, não podia ter pedido lanchinho porcaria nenhuma, certo? Deveria ter imposto. se fosse ali o Joaquim Barbosa, eu duvido que essa pataguada tivesse ido adiante, entendeu? Não, 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 vamos julgar hoje o HC, o HC tem que ser julgado hoje. Foi pedido com, é um pedido de urgência, então essa urgência tem que ser mantida. Vai adiante. Isso é um acerto cômico, né? Ele pede a urgência e depois adianta. Sim, é ridículo. Claro, né? Porque suspenderam, o Lula, suspenderam a lei, né? A lei foi suspensa. Assim, no plato. No plato. Até o dia 4 de abril está suspensa. A lei e qualquer aparência de lei, né? Jogaram o ordenamento jurídico no lixo, né? E tudo bem. Não faltarão aí os exejetas, né? Deste absurdo, dessa porcaria tentando justificar, né? Essa decisão que é absolutamente indecente. Indecente. Ela poderia ter sido mais firme, mas firmeza também nunca foi forte da Carmen Lúcia. Ela que ajudou a salvar o Aécio Neves naquele voto destrambelhado à moda Rosa Weber naquela sessão sobre o encaminhamento das medidas cautelares ao Congresso Nacional e acabou, pelo menos, colocando o negócio em votação e aí fazendo com que os ministros tivessem que mostrar que eles estavam querendo o adiamento da sessão do julgamento do habeas corpus do Lula. Então, cada um ali falou e a gente viu muito bem. São esses ministros aí que foram postos lá. Marco Aurélio Mello pelo Fernando Paulo de Mello, seu primo, que é investigado na Lava Jato. Celso de Mello pelo José Sarney, que é investigado. Gilmar Mendes pelo FHC, sendo amigo de todos os tucanos investigados, como a Aécio Neves e também camarada do Michel Temer. Então, o Brasil colocou essa gente no poder, FHC, Paulo, Sarney, e agora está colhendo o resultado disso no Supremo Tribunal Federal. afora os que foram colocados pelo Lula como a própria... Claro. Exatamente. É, e agora precisa ver como se reage a isso também, não é? Só uma coisinha antes de... Antagonista antagoniza. Aqui é sopa. Eu acho que a gente falou as coisas que a gente tinha que dizer. Ainda bem que a ADC ainda não foi votada, porque daí realmente é um liberal geral. Vamos tentar barrar esse troço. Tem algum impedimento, algum obstáculo, pelo menos, a gente vai ter que tentar criar, pelo menos, a gente vai tentar amolar o suficiente esses caras, expor-nos publicamente, como nós estamos fazendo neste momento. O Felipe, parece que ia falar alguma coisa. Não, eu só ia falar, antes de passar para esse negócio de reação, comentar esse pedido de liminar do José Roberto Bató, que parecia ali o drive-thru do Lula no Supremo Tribunal Federal. Olha, vocês podem manter aqui a liberdade do meu cliente antes de vocês terminarem aí de curtir as suas viagens, o seu recesso da Páscoa e tal. Não, claro, tudo bem. E ainda tem o perigo de ter pedido de vista no dia 4 de abril, na quarta-feira, daqui a duas semanas. Esse julgamento do HC seria ainda mais adiado. Tem procuradores da República falando sobre essa possibilidade também e aí com o impedimento da prisão já consolidado, isso pode ser prorrogado ainda, com ou sem votação. A Carmel Lúcia pode colocar de novo, vocês querem que, se um ministro, vamos supor, que o Dias Toffoli pede vista, aí a Carmel Lúcia coloca de novo, vamos prorrogar o impedimento da prisão, aí parece que já tem maioria para fazer isso, aí eles vão prorrogar mais ainda e podem se revezar com outros pedidos de vista. A ideia é justamente atrelar o habeas corpus do Lula ao fim da prisão em segunda instância, então a ideia é justamente essa, quer dizer, eliminar é válida até o momento em que for pautada a DC que é uma faca no pessoal. É uma faca. Preciso resolver isso porque, veja só, ao que em passo e chegamos. Exatamente. É um escambo, não é? É um escambo, é um negócio. Eles querem pressionar a Rosa Weber enquanto isso, pressionar a Carmel Lúcia para pautar a ação, então retardar ao máximo até o Dias Toffoli assumir a presidência da corte em setembro e pautar ele próprio a ação sobre condenados em segunda instância que beneficia não só o Lula mas todos os outros condenados. Em relação à reação da sociedade, eu estava tweetando a respeito disso porque me incomoda muito que as pessoas ficam sempre esperando que alguém declare uma mega manifestação nacional. Eu acho que cada brasileiro indignado pode fazer a sua manifestação dentro do seu alcance, dentro do possível. Reúne cinco, dez, quinze amigos, gravam vídeo fazendo um grito, um coro contra o STF, publica nas redes sociais, convoca outras pessoas para fazerem isso também, você cria uma corrente, isso vai crescendo. Tem que ser assim, porque o movimento pelo impeachment da Dilma também começou assim, é rede social, grupinho, vai crescendo, crescendo, crescendo e aí toma as ruas. Agora, se não começar nunca, se vier com esse papo de não adianta, que normalmente é papo de gente preguiçosa ou medrosa ou medíocre ou invejosa, não se sai do lugar e não se cresce, não se consegue nada. A gente tem um exemplo de como a força das ruas adianta no processo político do Brasil e o STF é um tribunal político. Então, é preciso fazer alguma coisa. E a gente está visando isso há um tempão. Agora, o Romero Jucá conhece muito bem o seu eleitorado, como, sem trocadilho, como queiram. Ele e o Sérgio Machado, que a gente reproduziu hoje o diálogo que foi grampeado, que foi interceptado pela Lava Jato. Não, foi gravado pelo próprio Sérgio Machado. O próprio Sérgio Machado, mas que entregou isso. o Sérgio Machado e o Romero Jucá em 2016 dizendo justamente o quê. Olha, eu conversei lá, o Jucá dizendo, eu conversei lá com os ministros do Supremo e a gente sabe quem são. E aí eles disseram, não, o negócio é tirar a mulher, porque enquanto a pressão estiver alta, não vai dar para fazer nada em relação ao Lava Jato. Aí o outro completa, o Machado completa isso. tira a Dilma, tira a Dilma, a pressão baixa dos cidadãos, evidentemente, o Michel entra, faz um acordo que protege o Lula e protege todo mundo. É isso que está acontecendo ipsis literis, como se viu ontem. É esse pacto espúrio entre políticos e juízes do Supremo Tribunal Federal. só para completar. Só para completar, então, assim, Felipe, isso que você diz que está absolutamente certo, que a população, os cidadãos deveriam estar fazendo a sua parte, protestando, como fizeram no caso do impeachment, essa falta de pressão, essa falta de ânimo, já está, já foi prevista. Prevista. pelo Jucar Machado e todos os outros. Mas todos esses, eles sempre apostam na passividade, na indiferença do cidadão brasileiro como os próprios ministros do STF, senão não tomavam esse tipo de decisão. Eles sabem. E aí, se você desce depois de uma decisão dessa para as ruas e vê as pessoas absolutamente indiferentes seguindo a vida, como eu desci aqui em São Paulo, mesmo em São Paulo, onde as pessoas são mais ligadas, você vê que eles estão certos nesse sentido. Essa aposta é válida, ela acontece e concretiza essa aposta do Romero Jucar. Mesmo se a Dilma ficasse no poder, eu não sei se haveria sustentação daquela corrente que se formou durante muito tempo, porque o brasileiro não tem muita constância para permanecer reivindicando. O pessoal já estava cansado, já havia uma dificuldade de formar aqueles movimentos de rua, teve movimento que caiu e tal, aí precisou marcar um para três meses depois para dar tempo de fazer toda a propaganda de novo. Então, essa aposta na passividade permite que eles tomem decisões desse tipo que garantem a impunidade dos criminosos e, como o antagonista falou, manter o Brasil entre os países mais corruptos do mundo. É isso aí. Eu já fui processado porque eu falei sobre o temperamento bovino do outro território. Eu não vou tomar outro processo, mas a prova está aí. Exatamente. O Carlos Fernando Lima, procurador da Lava Jato, escreveu sobre isso, enquanto a população está sentada. Como é que ele falou? Os ministros estão garantindo a impunidade. Falou alguma coisa? Os advogados, etc., trabalham. É, porque agora os advogados dos outros condenados já estão fazendo pressão para ter o mesmo benefício que o Lula. Claro. Por que o Lula? Aí vamos estender a todos porque, afinal de contas, não pode haver privilégios no Brasil. Exatamente. É extraordinário. É extraordinário. Bom, ontem, ontem, assim, o que o Batoque ganhou foi uma liminar Kinder Ovo, que não existe, mas que passou a existir desde ontem. Ele subverteu a Revolução Francesa, como nós dissemos ontem. Não guilhotinaram o Luiz de Passeio. E o que eu gosto, o que eu gosto, assim, olha, ministro do STF, não é porque o sujeito tem um chalé na Suíça, na Suíça Francesa, que ele fala bem francês, viu? Em nome de quem? Abração. Tchau. Abração. Tchau. Um abraço. Valeu. Tchau.